Oi pessoal, nessa aula a gente vai falar sobre o chamado método canguru. Então esse método, ele é um modelo assistencial voltado para o cuidado do recém-nascido de baixo peso. Ele vai se basear então na posição canguru, que é manter o recém-nascido em posição vertical, em contato pele a pele com a sua mãe. Mas aqui a gente fala muito em mãe, mas não necessariamente é apenas a mãe, pode ser o pai também, o irmão mais velho, uma avó, ou algum familiar, o responsável dessa criança, quem vai cuidar dessa criança. Então esse contato pele a pele, ele vai começar ainda dentro da UTI neonatal e vai progredindo até chegar na posição canguru. Quais são as vantagens desse método? A criança que participa desse método, ele tem um aumento do vínculo mãe-filho, família-filho, de forma geral. Redução do tempo de separação desse recém-nascido da sua mãe. Isso leva a um estímulo ao aleitamento materno. A gente também consegue um controle térmico mais adequado devido ao contato pele a pele. Também reduz o risco de infecção, já que esse bebê vai ficar menos tempo internado na UTI neonatal. Reduz a quantidade de estresse e dor a que esse recém-nascido é submetido. A gente melhora o relacionamento da família com a equipe de saúde que está assistindo aquele recém-nascido, já que a família tem uma participação mais efetiva no cuidado desse recém-nascido ainda dentro da UTI neonatal. A gente tem um aumento da confiança dos pais que começam a cuidar desse bebê ainda dentro da UTI, ainda supervisionado pelos profissionais de saúde. Então eles chegam em casa mais confiantes para poder cuidar desse bebê. A gente tem um aumento também do estímulo sensorial desses prematuros e o melhor desenvolvimento. A população-alvo atingida por esse método vai ser a gestante de alto risco, o recém-nascido de baixo peso ao nascimento e também a família desse recém-nascido. Esse método vai ser dividido em três etapas. A primeira etapa vai desde o pré-natal de alto risco, então aquela gestante que já tem risco de ter um bebê baixo peso, ela já começa a fazer parte do método canguru. E essa primeira etapa vai se estender ao longo da internação desse recém-nascido na UTI neonatal. E quais são os objetivos dessa primeira etapa? A gente tem que fazer o acolhimento da família na UTI neonatal. A primeira visita dessa família, ela sempre deve ser junto de algum profissional de saúde, que explique o que está acontecendo com o bebê, explique o que é a UTI neonatal. Esses pais, eles têm que ter livre acesso à UTI, 24 horas por dia. Aqui já começa o contato do recém-nascido, não necessariamente na posição canguru, às vezes o recém-nascido vai estar grave, vai estar entubado, não vai poder tirar o recém-nascido da incubadora para colocar na posição canguru, mas já começa o contato da família, o contato pele a pele, ainda aí dentro da UTI neonatal. Também já começa o estímulo ao aleitamento materno e faz parte do método canguru. A gente reduzir os estímulos ambientais da UTI neonatal, então tentar reduzir ruído, tentar reduzir luz, também com o objetivo de tentar reduzir o estresse e a dor que esse paciente passa dentro da UTI neonatal. E aí a segunda etapa é a dita posição canguru. Então nessa segunda etapa, o recém-nascido vai passar a maior parte dele na posição canguru. E ela é considerada o estágio pré-alto hospitalar desse paciente. Quais são os critérios de elegibilidade que recém-nascido pode passar para a segunda etapa do método canguru? A gente vai ter critérios do bebê e da mãe. Em relação aos critérios do bebê, tem que ser um bebê que tem estabilidade clínica, um bebê que não precisa mais de cuidado intensivo. Ele tem que estar recebendo uma dieta interal plena, tanto por peito, complemento, copinho, ou até mesmo sonda. Isso não contraindica ele ir para a segunda etapa, desde que seja tudo por via interal. E ele tem que ter um peso maior ou igual a 1.250 gramas. Em relação à mãe, em relação à família, eles têm que ter vontade e disponibilidade de participar desse método, já que eles vão ter que ficar a maior parte do tempo dentro do hospital com esse recém-nascido em posição canguru. A mãe tem que estar treinada a reconhecer as situações de risco desse recém-nascido e avisar a equipe de saúde. E ela também tem que conseguir manejar o recém-nascido na posição canguru. Lembrando que o uso de medicações, tanto orais, intramusculares ou venoses, que sejam intermitentes, elas também não contraindicam essa criança passar para a segunda etapa do método. E quais são os critérios de alta quando a gente pode liberar esse paciente da segunda etapa e o paciente ir para a terceira etapa? A gente tem que estar diante de uma família orientada, uma família que consegue alimentar esse bebê, consegue realizar os cuidados de higiene e, principalmente, consegue identificar as situações de risco que esse RN possa vir a ter. Ele tem que ter um peso de pelo menos 1.060 gramas. Agora, sim, tem que estar recebendo a dieta toda por via oral, ou seja, seja peito, seja copinho, mas tem que estar tudo por via oral. A gente tem que garantir que esse recém-nascido vai ter um acompanhamento ambulatorial, já com a primeira consulta marcada e essa primeira consulta deve ser realizada em até 48 horas pós a alta. E a gente também tem que garantir um retorno hospitalar se esse paciente precisar. Então, a terceira etapa, ela se baseia no acompanhamento ambulatorial até o bebê atingir um peso de 2,5 gramas. Então, durante esse acompanhamento, a gente vai avaliar o desenvolvimento e crescimento desse recém-nascido, vai avaliar como é que está a relação da família do bebê, se a família está conseguindo lidar, está conseguindo identificar as situações de risco, se está tendo algum tipo de dificuldade. Avaliar as situações de risco, se é um bebê que não está ganhando tanto peso quanto deveria estar ganhando e corrigir essas situações de risco. Tratar o que for preciso e também sempre orientar a família em relação à importância das imunizações. E depois que esse bebê atinge, então, 2,5 kg, a gente pode, então, dar alta do método canguru e aí esse paciente segue o acompanhamento ambulatorial conforme as orientações do Ministério da Saúde. E aí E aí E aí Amém.